Sejam muito bem vindos aqui no canal A nossa receitinha de hoje é uma comidinha caseira, simples e deliciosa Aqui na panela eu vou estar colocando um fio de óleo Eu vou colocar aqui, eu tenho meia cebola picada e três dentes de alho amassados Estou colocando aqui para refogar Esse arroz fica uma delícia, gente Vale a pena estar fazendo Agora aqui eu tenho duas cenouras raladas Vou colocar aqui para estar refogando junto O cheiro do alho e da cebola refogando é maravilhoso Uma delícia Aqui, gente, eu tenho duas xícaras de arroz que já está lavado e escorrido Vou colocar aqui para não refogar O arroz vai pegar o sabor do alho e da cebola, vai ficar uma delícia O cheiro aqui está maravilhoso Vocês não têm noção Agora eu vou estar acrescentando a salsicha Uma salsicha, duas salsicha picada Vocês podem estar colocando a quantidade que vocês quiserem É uma comidinha caseira, simples, do jeito que a gente gosta Aqui, gente, eu bati uma cenoura com meio litro de água Ela está acrescentando para ficar uma corzinha laranja bem bonita Vou colocar essa quantidade Se precisar, depois eu coloco mais um pouco Vou colocar um pouquinho de sal O sal é a gosto Agora eu vou tampar E daqui a pouco eu volto com vocês Agora aqui para fazer as nossas batatas Eu tenho oito batatas Que eu já descasquei, já lavei E vou estar picando ela em palitos Essa quantidade aqui, aqui na minha casa nós somos quatro pessoas Então eu já estou acostumada a fazer essa quantidade aqui Se na sua casa tiver mais pessoas, você pode estar colocando mais batatas Aí eu vou estar picando aqui para adiantar o vídeo Meu filho que está filmando para mim Fala oi com o pessoal, João Oi, pessoal Eu vou picar todas aqui e já volto com vocês Gente, minhas batatas aqui já estão picadas Agora eu vou estar secando elas com papel toalha Eu gosto de secar com papel toalha Um dos segredos para a batata ficar bem crocante É deixar ela bem sequinha Você pode estar usando também um pano de prato limpinho Para estar secando as suas batatas Eu gosto de usar o papel toalha Porque eu acho que já vai mais rápido Aqui, gente, eu vou colocar duas colheres de amido de milho E vou colocar as batatas Vou colocar mais um pouquinho aqui Essas batatas vão ficar bem crocantes O amido de milho ajuda a deixar a batata bem crocante Mexer bem até cobrir todas as batatas Até todas elas ficarem envolvidas aqui com o amido de milho Vou deixar aqui por uns 10 minutinhos Daqui a pouco eu vou estar fritando Aí, gente, meu óleo já está quente Agora eu vou fritar as batatas Eu coloquei óleo suficiente para cobrir as batatas E a parte que eu vou fazer Deixar fritar e daqui a pouco eu volto com vocês. Olha, gente, já tá pronta a nossa comidinha caseira. Olha que lindo que ficou. O melhor de tudo, uma delícia, né? Olha que maravilha. Agora eu vou estar colocando num prato pra gente estar provando essa delícia. Vocês estão ouvindo o barulhinho no fundo aí? É os meus filhos, porque criança em casa é assim mesmo. Olha que lindo. Eu coloquei aqui no prato. Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês passem na casa de vocês. Se você gostou, deixe joinha aqui no vídeo. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Ative o sininho pra estar recebendo todas as nossas receitinhas. Que Deus abençoe a vida de vocês. E até o próximo vídeo.